Polícia Militar do Maranhão encaminha ao STF dois nomes que tiveram participação mais ativa nos atos antidemocráticos realizados em São Luís. No documento não há nomes de lideranças nem de financiadores da manifestação, realizada em frente ao 24º Batalhão, mas destaca que Marcelo Cardoso e Rogério Raposo possuem uma participação mais ativa, e que faziam uso da palavra de forma mais frequente. A Polícia Militar do Maranhão identificou duas pessoas que tiveram participação mais ativa nos atos antidemocráticos contra o resultado das eleições presidenciais de 2022, realizadas em frente ao 24º Batalhão de Infantaria de Selva, 24º Bis, no bairro João Paulo, em São Luís, desde o dia 1º de novembro. O relatório foi enviado ao Supremo Tribunal Federal pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Emerson Bezerra da Silva. No documento não há nomes de lideranças nem de financiadores da manifestação realizada em frente ao 24º Batalhão, mas destaca que Marcelo Tadeu Penha Cardoso e Cláudio Rogério Silva Raposo possuem uma participação mais ativa, e que faziam uso da palavra de forma mais frequente. De acordo com o relatório, Marcelo Cardoso, de 49 anos, é servidor público estadual, trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, como investigador especial e, também, foi candidato a deputado estadual pelo Partido Podemos nas eleições 2022, não sendo eleito. Quanto a Cláudio Rogério Silva Raposo, conhecido como Rogério Raposo, o documento da Polícia Militar do Maranhão aponta que ele é líder do movimento Patriotas do Asfalto São Luís. Em 2022, organizou eventos de motocicletas, em São Luís e Imperatriz, a favor do então candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro. Além disso, Rogério Raposo foi candidato a deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro nas eleições deste ano, não conseguindo se eleger. Inscreva-se em nosso canal Tálamo Podcast e fique por dentro das principais notícias do cenário nacional e internacional.